Oi pessoal, eu sou a Correta Biyuki, como sou uma garota mágica que muitos não conhecem, vim deixar uma mensagem pra minha história pra vocês. Tudo que virá, irá voar, pra liberdade, mesmo que não tenha, em praça azul, como a sua força iluminará, nos caminhos se encontrar, vai buscar o meu amor. Não desistam dos seus sonhos.